Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e sim pessoal, um feliz 2018, pessoal, eu quero vos desejar muito um feliz 2018, que o 2018 seja um ano muito bom para vocês. Eu estou a gravar este vídeo muito muito cedo, ou seja, há 18 minutos atrás lançaram fogos de artifício e coisas e comemoramos muito e hoje é dia 1 de janeiro 2018, já não há 2018, é 2018, porquê? Porque é 2018, né? Pessoal, eu desejo-vos um feliz 2018 para vocês, tá? Estejam aí com a vossa família, com os vossos amigos, divirtam-se muito este ano. E pessoal, este ano aqui vai haver muito mais vídeo com o canal, com mais frequência, com mais coisa, tá? Pessoal, sério, eu tenho, eu, 2018 vai ser um ano muito fixe, como todos os canais, todos os outros canais dizem, dizem que vai ser muito fixe, realmente vai ser porque eu vou postar vídeos com muita mais frequência, para vocês, para vocês, para vocês se divertirem, para vocês estarem um pouco aqui comigo. Pessoal, eu desejo-vos muito um feliz 2018. Então, pessoal, foi mesmo isso, só para vos dar um feliz 2018, para vocês estarem aí com a família, para vocês estarem felizes. Pessoal, então, foi isso mesmo, agradeço muito o fundo de coração quem me acompanhou todo este 2017, então até a próxima. Fui! Fui!